Aê galera, hoje como a gente tá na minha loja, eu que vou ficar apresentando aqui, né? Eu sou o Gui da Monstra, sou o Jorge da Comics e nosso amigo Fábio da Comic Boom. Aê! Estamos aqui hoje encerrando esse ciclo de mini-docs sobre as lojas. Só pra gente dar uma... sublinhar isso daí, não é um clube do molinha, a gente só tava fazendo esses mini-docs das lojas porque a gente acabou agregando esse negócio e tal. Mas, pô, se você tem uma loja aí próxima da gente e quer fazer a parada, manda uma mensagem que com toda certeza a gente vai fazer um doc aí na sua loja também. E vamos que vamos! Se você é jovem, já completou, vai completar 18 anos, quer vender jimbi, aliste-se. Desaliste-se já. Eu acho que é pior que o exército, hein? Desaliste-se já. 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 Gui, loja monstra, olha lá, eu queria que você falasse um pouco sobre como começou a loja, da onde veio o nome, enfim, como é que surgiu a ideia de montar uma loja de quadrinhos? Meu, no começo, agora não sei se eu preciso ser o Otávio ou o Sterling, né, mas eu queria fazer o Sterling pra falar que eu inventei o nome loja monstra, mas não, né, foi o Guilherme das baratas que deu o nome monstra, porque, é, o documentário da loja tem que falar sobre uma loja, né, mas a monstra fica no mesmo lugar que era a gibiteria, uma outra loja de quadrinhos, que ficou aqui por nove anos, e aí o seu Otávio se aposentou e tal, e aí eu falei, pô, eu já sei trabalhar aqui, já sei trabalhar com gibis, não sei fazer uma bosta nenhuma da vida, posso continuar? Ele falou, não, meu, manda bala, meu, manda bala, continua, foi uma passagem de tocha, e aí, só que, pô, acho que a gibiteria, era a gibiteria e encerrou o ciclo junto com o ciclo deles ali, do seu Otávio, Daninho, um beijo pros dois, e aí eu queria fazer uma coisa, mesmo que fosse no mesmo prédio, no mesmo lugar, fosse diferente, então eu queria criar um conceito novo, queria pegar uma coisa meio sci-fi, terror, pra dar uma cara na loja, diferente e tal, e aí eu pirei muito em nomes, assim, e eu queria colocar Forbidden Zone, mas, puta, já tem a Forbidden Planet lá na gringa, e, puta, Forbidden Zone é difícil de escrever, uma Forbidden Planet no Brasil também, em São Paulo, tinha duas lojas, é mesmo? nos anos 90, ele era basicamente uma loja de RPG bem conhecida, e aí, faliu. encerrou, caralho, e aí, teve duas ou três lojas aqui em São Paulo, e ele era forte no mercado de RPG, assim, e se o pessoal jogava lá, ele já teve, já, caralho, aí, ó, eu já ia tomar um processo e nem ia saber, ó, o cara tá falido há mais de 10 anos, o processo não ia tomar, né, mas aí foi isso, aí eu queria colocar esse nome, que não tem nada a ver, né, e aí o meu amigo Guilherme das Baratas, amigo de todos aqui, um dia ele me ligou e falou, tem duas palavras pra você, loja monstra, aí eu falei, mostra, ele, loja monstra, meu, a promoção é monstra, aí eu, puta, pode crer, né, aí ficou, nesse daí, e aí a gente começou a criar, puta, precisa criar um logo pra loja, então, aí falei com o Benson, é, do miolo frito, um amigaço meu, já de tempo, eu falei, pô, vamos fazer um logo, aí ele, e aí foi muito louco, né, porque primeiro ele mandou um logo, aí eu falei, ah, não gostei, mano, eu queria outro logo, aí ele mandou outro, aí ele mandou outro, aí eu ia mandando a referência, sei que no final foram 18 ou 19 logos que ele mandou, puta, coitada, desculpa aí, mano, e aí até que achou logo, e aí vamos mudar loja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí sempre pensando nisso, de, porra, o mesmo gibi que eu vou vender aqui, o Jorge e o Fábio vão vender também, então, tem alguma coisa que seja um pouco diferente, assim, né, pra atrair o público, principalmente nesse começo, que todo mundo sabe que é muito difícil, o começo é a parte mais difícil do negócio, né, e aí quis criar essa identidade visual, essas brincadeiras que a gente faz, assim, pra, pra dar um toque, e aí, tanto que, né, teve que criar doideira pra surgir aí no mercado, foi isso aí. Olá, eu sou Arami Sultado, e um momento muito legal que eu tive aí na Monstra, foi em 2019, o lançamento do meu primeiro quadrinho, que é da cópia anticópia. A importância da Monstra, assim, que eu julgo que é muito importante, tanto pra editores, como pra autores, é por ser um palco de divulgação, é um palco de divulgação muito diferenciado, a Monstra tem um ambiente que é único, não só pra conhecer quadrinhos, pra comprar quadrinhos, acaba trocando ideia, conhecendo mais sobre esse universo, esse rolê, eles dão muito espaço pra artistas independentes, pra editoras de qualquer porte também, e isso é muito importante porque incentiva a produção de quadrinhos continuar, né. Bem legal, Arami, aproveitando, é, assim, você em pouco tempo se destacou, né, no meio, né, e a gente sabe, né, pelo Instagram e tudo, que você trabalha nas redes sociais bem legal, e você tem um showman, né, dentro de você, que eu acho que é um grande diferencial, e eu acho que a parte do marketing mais legal, assim, do negócio. Você acredita que realmente é isso que faz a diferença? Faz a diferença, né, puta, não tem como, bicho, é, é brincando, assim, é nessa, nessa descontração, assim, que, é, que tem uma, tem uma certa diferença, e, e um carinho, até com os clientes, assim, que vem, que a gente começa a fazer piada, brincar e tal, e aí, é numa punhada que eu falo que o cara quer levar um Batman ruim, eu falo, esse Batman aí é uma merda, leva esse daqui, ó, leva esse Kraken aqui que é melhor, e aí, né, esse tipo de coisa tem que, tem que brincar pra, pra atrair, porque tudo isso daí é engajamento do público, né, o público gosta, é, você acaba criando um, uma galera meio fiel, assim, porque quer consumir a doideira, né, mudou, as brincadeiras, né, sim, esse é um diferencial bem, vamos dizer assim, bem legal e que atrai realmente um público diferenciado, né, atrai, atrai, a galera, a galera gosta, ano passado, é, ano passado, né, antes da pandemia, quando eu fiz aniversário, ah, eu me vesti de Mulher Maravilha aqui na loja e falou, ó, sábado eu vou estar de Mulher Maravilha e vai ter 10% na loja inteira, assim, de desconto, né, puta, veio um monte de gente, mano, eu lembro que, ah, eu abri a loja, tipo, 11 horas, aí era meio-dia, não tinha colocado a fantasia, aí veio uma mãe e uma filha, ó, que faz tempo que elas não vêm, e aí falou, pô, cheguei aqui, achei que ia ter a Mulher Maravilha, cadê a Mulher Maravilha aí, eu falei, puta, pera aí, aí fui no banheiro, coloquei a roupa lá, aí ela, aí ela pagou, aí ela comprou, aí surgiu, aí surgiu, aí surgiu, aí galera da Monstra, rapaz, loja Monstra, melhor lugar de São Paulo, quem me conhece sabe, eu odeio sair de Curitiba, eu odeio ter que sair da minha casa, eu odeio locomoção, eu odeio ficar preso no trânsito em São Paulo, cara, eu morei muito tempo aí, mas toda vez que eu vou, eu faço questão de parar na Monstra, cara, sabe por quê? Porque a loja é foda, cara, toda vez que eu vou, eu falo, não, eu vou ali só dar um oi pro Guilherme, repor minhas coisas na loja, que sempre tá vendendo legal ali, sempre tem um público que eu gosto de interagir, gente que depois vem falar, ó, conheci o editor aí por causa da Monstra, conheci por causa do Guilherme, ele me recomendou, aí tu vai na loja e é a mesma coisa, cara, eu vou lá como editor, Guilherme sempre tá me recomendando um quadrinho, mostrando os trabalhos de uma galera nova que eu não conheço, mostrando o que chegou de legal, aí eu pego uma cerveja, aí eu sou seduzido pelo charme todo, ele é muito bonito, cara, ele é um dos vendedores mais bonitos de São Paulo, ó, tô até com o cabelo molhado aqui, porque eu comecei a gravar, aí eu pensei no Guilherme, deu um calor interno, eu tive que tomar um banho ali pra me acalmar um pouco, assim, os meus nervos, mas enfim, o Guilherme, bicho, a loja mostra, cara, a vocês, eu devo tanto, tanto, tanto a vocês, cara, obrigado, resistam a pandemia a todo custo, resistam a Amazon e todos os predadores do mercado editorial, é incrível tá aí com vocês, não é à toa que eu sempre faço os lançamentos da Pé de Cabra em São Paulo na loja mostra aí com vocês, foi experiências incríveis ali, lançamento do Notas Underground, que momento legal pra caralho ali, lançando junto com o Lobo, que tava lançando o Ketacop, Darama Insertado, não lembro muito desse dia, porque eu tava bebaço, mas isso já diz muito, se eu conseguir ficar bêbado no lugar, é porque eu tô à vontade, que eu só bêbado quando eu tô feliz, espero que dure muitos e muitos anos, espero ver o Guilherme velho, caquético, dando de vida e graça porque esqueceu o preço, espero que vocês durem até os 80 anos. Ah, legal, cara, isso é bem interessante, porque uma coisa que a gente percebe bastante assim, é que você trabalha muito bem assim a sua marca, né, com todos esses detalhes, né, você pegou todas essas peculiaridades de um certo assunto e tudo mais, e transformou isso também em produtos da própria loja, né, e você acabou criando meio que vira assim, pode até trabalhar com a mesma coisa que muita gente trabalha, mas a loja acaba virando uma loja conceito, né, então assim, você tem chaveiro, tem camiseta, tem boné, enfim, a loja é toda decorada, diferente e tudo mais, né, você acha que isso daí também influencia você estar, por exemplo, aqui numa praça Benedito Calixto, que o pessoal é um pouquinho mais escolado também e tal, você acha que isso tem a ver ou também por aqui já também ter sido uma gibiteria, então já tinha meio que, é, essa fagulha pra ter esse potencial? Ah, não, total, é, como eu falei assim, de, tipo, desde o começo de criar uma identidade visual da loja, é, eu lembro que desde o começo eu queria ter uma sacolinha com nome, porque, porra, adorava ir na Comics assim e sair com a sacola amarela da Comics, tá ligado? e ia falar, não, puta, tem que ter uma sacola com nome e tal, e lembro que até a Aninha falou, não, mas isso daí não vai, não é uma sacola que vai dar diferença na sua venda, né, mas ô Aninha, vou te falar, viu, nessa você estava errado, porque, puta, faz diferença a, você trabalhar esse tipo de coisa assim, é, da marca mesmo, é, vai criando uma coisa que, que é muito bacana, assim, depois que, eu lembro que, pô, o chaveiro veio da ideia, quando eu fui na sua loja, que tinha os chaveirinhos de borracha lá, eu falei, pô, imagina que da hora um dia tem um chaveiro da amostra, e aí, pô, veio o chaveiro e tal, e, e aí isso, é, satisfaz muito a gente em como, você vê a sua marca sendo uma coisa que dá pra tatear, virou física, né, e, pô, a partir do momento que você coloca uma coisa física no mercado, a galera começa a consumir isso e colecionar isso, então, você vira um item colecionável, junto com o gibi que ela coleciona, pô, tem uma penca de cliente aí, que tem todas as sacolas, de todas as cores que a gente já teve, tem todos os chaveiros, aí, quando a gente fez o boné, nossa, o boné era um colorido diferente do outro, aí, pá, foi boné, camiseta, a gente fez três camisetas diferentes e, ah, adesivo, e aí, uma das coisas que, ó, assim, ó, eu gosto muito dessa coisa de ficar inventando moda, pensando, criar coisa diferente e tal, e aí, é o que eu volto a falar, o Benson é meu parceiraço e, e, devo tudo praticamente da amostra ao Benson, mais um beijo aí pro Benson, porque é legal essa comunicação, pô, tava pensando em fazer uma coisa, e aí, ele já vem, não, então, vai ser assim, aí, ele já desenha, não, então, pá, pá, já, a gente já manda bala, e é legal, porque depois que você cria isso, vê, sabe, movimenta uma coisa diferente, você acaba personalizando tudo que é comum, né, é, você personaliza as coisas comuns, assim, e tem essa coisa da, a praça benedicto calista, muito tradicional, né, pô, 30 anos que tem a feirinha, então, atrai muito turista, já tem, ó, a galera que é turista que vem na praça, e aí, quando sobe as escadas, vê um grafite desse na parede, porra, aí já, nossa, sabe, tem esse logo que parece um logo de chiclete, assim, parece babalua, aí, porra, dá pra comprar o babalua ali, né, o logo real e tal, então, tem essa, essa coisinha que é isso, é criar, é trazer a mágica pra vida, assim, eu acho importantíssimo e, e no final, mano, é só a desculpa pra fazer uma coisa divertida, assim, sabe, pra falar que tá trabalhando, assim, ah, tô inventando o desenho, legal, legal, muito bom. Opa, e aí, beleza? É uma experiência legal aí na Monstra, é, teve várias, né, e aí, tipo, ó, eu acho que é melhor, e sempre tá atualizando, teve a vez, né, de antes de abrir a loja, quando a gente fez o, o, o muro e completou o mural, é, teve um monte de amigo novo, gente nova, que cada vez que eu vou lá, a gente conhece, que o Guilherme apresenta e tudo, é, vezes que a gente viu filmes, mas eu vou, eu vou deixar como uma vez mais atual, assim, quando foi o bate-papo de um ano da loja, que foi bem massa, assim, ver o rosto da, da galera que tava lá, comemorando junto, assim, e era uma coisa que não consegui imaginar, assim, quando a gente tava lá no começo, ainda rascunhando as primeiras ideias, assim, e chegar no ponto que chegou, assim, foi bem massa ver como tava se conectando, assim, com várias pessoas, aí, beleza? É, aproveitando, você começou falando que aqui, antigamente era de piteria, e você transformou na monstra. O que que você mudou de layout, os móveis, o que que você, né, era igual ou fez uma mudança geral? Ah, não, puta, é, mudança, assim, drástica. A única coisa que tem da gibiteria na loja é que tem uma parede aqui que era onde os eventos eram feitos, né, então era uma parede inteira de páginas de quadrinhos coladas e tal, e aí eu raspei tudo, por que que acontece? Nessa parede aconteciam os eventos, e aí quando lotava a loja, era um evento mais bombado, os autores que estavam aqui fazendo evento, a galera que tava lá fora não conseguia enxergar, então eu pensei, puta, eu vou trocar a parede de lugar e vou jogar pra lá, né, joga do outro lado, porque quem tá lá fora consegue ver aqui de dentro e tal, e aí lá naquela parede eu deixei só um pedacinho da parede da gibiteria, assim, né, eu modurei ali, é, pra galera ter essa memória, mas tudo, absolutamente tudo foi feito do zero, assim, as prateleiras, é, todos os móveis da loja eu fiz com meu pai e meu tio lá na firma deles, lá, e, e pensei, as bancadas, as bancadas, as mesas, a mesa, vixi, a mesa tem até uma história muito louca, que eu queria fazer um, como se fosse uma mesa ponte, era pra ser uma ponte, assim, de quatro patas, como se fosse uma aranha, que ela ia dobrar no meio, quando tinha evento, pra colocar na parede, ia ser mó, porra, um trampo nada a ver, assim, né, e aí eu lembro que todo mundo ficava, nossa, não faz essa merda, isso aí não vai dar certo, não vai dar certo, o Guilherme, principalmente, o Guilherme, principalmente, isso aí não dá certo, para com isso, tem muita gente vir em casa, né, e aí fiz essas mesas aí, meio Marte Ataca, assim, mas é muito louco, ó, você que tá vendo e vai vir na loja pela primeira vez, pelo amor de Deus, repara no pé das mesas, porque depois que você coloca os produtos, desaparece, ninguém fala, ô, essa mesa é mó da hora, hein, porra, eu fiz a porra, cara, é bem legal mesmo, pique as mesas, é, não, é diferente, é, é isso daí, é, é repensar o ponto, porque entra nessa parada, a gibiteria, quem conhecia, é, já ia chegar aqui e falar, puta, sabe, ó, desde o começo eu não queria que fosse, mais do mesmo, mais do mesmo, ah, puta, eu vou chegar lá, em vez de estar o seu Otávio no balcão, vai estar o Guilherme, e a loja vai estar igual, não, eu queria fazer uma coisa diferente, pra galera falar, puta, vale a pena eu voltar lá, né, então, é, é, meio que por aí que eu pensei em refazer a loja inteira, assim. Opa, tudo bem, pessoal, quem fala é Guilherme Barata, e eu fui convidado aí pela iniciativa do Apoio às Lojas de Quadrinhos, para dar a minha declaração de amor a esse monumento à humanidade, que é a loja de quadrinhos, né, cara, é, eu apoio a loja de quadrinhos desde sempre, desde banca, sebo e lojas comic shops especializadas, né, cara, que são a minha evolução como leitor de quadrinhos, que começou nessa ordem, praticamente, né, e, bom, agora a gente tá vivendo um momento muito bizarro de tudo, que a gente não tem uma perspectiva da manhã, que a gente tá sendo muito refém da conveniência, né, cara, e isso aí, mesmo sem essa parada da pandemia, é uma coisa que a gente tem que se atentar e valorizar as lojas de quadrinhos, porque foi com as lojas de quadrinhos que eu tive praticamente o caminho que eu segui na minha vida, cara, graças às lojas de quadrinhos, o Fast Comics, por exemplo, na fila eu conheci uma galera vendendo o gibi independente, que eles mesmos faziam, e ali eu conheci o quadrinho nacional independente, e ali mudou a minha vida, ali eu percebi que isso existia, como existia, porque até então era moleque do super-herói, né. É, é importante porque como você já tinha essa experiência, essa vivência, né, de ter trabalhado aqui na gibiteria, então tinha muita coisa que você, por exemplo, só trabalhando, mesmo sem a loja ser sua, naquela época, você ficava vendo assim, falando isso aqui podia fazer isso, aqui podia fazer aquilo, às vezes você dava algum tipo de opinião e, ah, não, acho que é melhor deixar do jeito que tá, você ficava pensando, mas porque tinha muito evento também, né, acredito que era o forte, né, da gibiteria também, né, e que ainda é o forte, né, e continuou na mostra. Exato, isso daí se manteve. Se manteve, se manteve. É, essa é uma das coisas que quem era frequentador da gibiteria vai lembrar, que ela tinha uma prateleira no meio que dividia a loja, então ela ficava com um aspecto mais livraria, assim. Só que pra dia de evento isso é péssimo, porque primeiro você não enxerga quem que tá lá atrás, se tá acontecendo alguma coisa, se alguém derrubou o Coca-Cola lá, sabe, nos livros, e... e aí eu sempre pensei num espaço super aberto pra ter evento, e aí isso entra num ponto muito louco, que quando o David Lloyd veio aqui, né, quando a gente fez um ano, a gente trouxe o David Lloyd lá, ele entrou na loja... O David Lloyd, que é o desenhista do V de Vingança, pra quem não sabe, porra, o cara, o bichão é... o bichão é zica. E aí ele entrou, aí ele fez assim, ó, ó, é só gibi, você não tem merchandising? Aí eu falei, não, é só... mas você não tem nada, você não tem boneco, você não tem... Eu falei, não, é só livro. Aí ele, porra, é só livro, eu falei, nossa, como você vive aqui só vendendo livro, porra, muito da hora, tal, né, então tem essa coisa da curadoria de... de mostrar o quadrinho, tá, dá uma valorizada no negócio, porque é isso, a gente volta a falar, isso daqui pode ser só uma foto no site corrido, sabe, mas aqui não, aqui você tá vendo que é um produto que ele tem um carinho, que tem uma, sabe, tem uma tarja escrita que a gente leu, a gente gosta, tem toda essa coisa, isso daqui é um... aqui, como as outras lojas, nós somos centros de mostrar que a gente gosta da parada, sabe, valorizar a coisa, né. Apesar de todo mundo ter site aqui e tudo mais, o barato da loja física é você ter o material físico, você ir lá, né, você comprar o quadrinho físico, assim, é o lugar perfeito pra você ir e, né, manusear e tudo, manusear a parada. A gente, basicamente, é apaixonado pelo atendimento direto ao consumidor, né, é diferente da loja virtual, que é muito fria, né, muito... é... né, que a gente, sem o contato, né, que hoje, na verdade, impossibilita, né, então, assim, mas, realmente, o tete a tete da você e o cliente, né, muito difícil a gente deixar, porque a gente cresceu nisso. Ah, cresceu nisso, pô, e tem umas coisas que... não sei se vocês fazem isso também, mas eu faço. Eu sempre deixo, quando tem um jibi que tá esgotando, eu tiro do site e deixo um na loja, que é um que é da loja, só o... pra dar o gosto da pessoa chegar aqui, tirar da prateleira, e falar, caralho, achei aqui, mano! Hoje mesmo aconteceu, o cara viu... ele olhou, viu uns 400 morcegos do Fábio Vermelho, que não tem mais no site, só tinha um aqui, aí o cara pegou ali, hum, não tinha no site, eu falei, é, eu não tinha no site pra te dar esse prazer de você chegar aqui e descobrir que tinha um na loja, ele falou, puto, falou, valeu por fazer isso e tal. É da hora esse tipo de coisa assim, né? O diferencial das lojas são isso, né? A pessoa chegar e pegar aquela figurinha carimbada da coleção... Exatamente! Isso, né, o cara ir lá, ver, olhar e achar, pô, completei minha coleção, assim, né, que às vezes no site não tem essa informação, né, do cara te indicar, te ajudar, né? É, não, é mais impessoal, né? É, quando você abriu, né, você tinha também uma marca de cerveja, né? Ah, sim, puto! Continua ainda, vai ter? É, com pandemia, agora a gente teve que dar um stop nessa produção de cerveja, né? Mas assim que a pandemia liberar, aí, puta, breja-amonstra, vai voltar a força total, bicho. É, eu acho que é a única comestora no Brasil que tenha uma marca de cerveja. Que tenha marca de cerveja, é, acho que provavelmente seja. E a cerveja gostosa, puta, o Alexandre Calara aí já caiu de bêbado nessa loja aqui, de tanto tomar. Ir pra monstra, rapa, monstra, puta, é, é uma maravilha. E é isso, é criar coisinhas que, porra, a cerveja, é, porra, lógico, quem não gosta de tomar uma cervejinha já, ah, tá, é gostoso e tal. Mas o mais legal de fazer a cerveja é criar um rótulo com o Benson, sabe? Fala, porra, inventa isso daqui, inventa aquilo ali e tal, e aí faz desenho. É, e é isso daí, porque o gostoso é isso, é você pensar numa coisa, aí você conseguir falar pro cara que é o braço mesmo do negócio, e aí vai pro negócio, e aí vira, puta, aí você vê o produto pronto, aí é muito legal. É, o sonho do empreendedor é ver o produto, né? É, e tomar o produto também é muito bom, viu? Nossa, legal. É, você tá de parabéns porque, cara, a loja, assim, tem um conceito ímpar, assim, é muito difícil de ver. É, aqui no Brasil já é difícil de você ter uma referência assim, é, lá fora você até vê uma coisa ou outra, mas eu acho que com, com essa personalidade, com essa originalidade aí, acho que é uma coisa bem única sua, e você conseguiu botar essa sua cara e se desvincular de uma coisa mais antiga também, que eu acredito que esse tema também deva ser um objetivo. É, difícil, pô, valeu aí, porque, porque é isso, eu queria fazer alguma coisa que desvinculasse da gibiteria, pô, tá no mesmo lugar, vendendo a mesma coisa, sabe? Trabalhei aqui, então, não queria que parecesse que eu botei veneno na água do seu Otávio, assim, e peguei pra vir, né, não? Diferente, pô, agradeço aí, da hora. É, e por aí, né? Parabéns, porque a loja é um conceito ímpar, no mercado, né, eu não conheço nenhuma outra, e parabéns, realmente. Pô, pô, vai chorar aqui, pô, foi de fora, valeu, pô. Uma das coisas mais gostosas da Monstra são os eventos, né, vocês já vieram aqui em dia de, porra, noite de autógrafo e tal, e é isso, a gente tá passando por um momento que a gente vai passar, as coisas vão voltar, e a hora que voltar, pô, se você nunca veio aqui, nem ali, nem lá, tá na hora de você rever seus conceitos, porque é aqui que as histórias acontecem, é aqui que os quadrinhos se encontram, sabe, e, porra, o negócio é esse. Mais uma vez. Então, por isso eu peço pra todo mundo, apoie, apoie as lojas de quadrinhos. Flávia, Monstra, muito obrigado, apoie as livrarias independentes, galera. Isso aí, galera, apoie as lojas de quadrinhos, isso aí. Reforço cada vez mais, apoie as lojas de quadrinhos. Apoie as lojas de quadrinhos! Valeu.